Vai gente, vai gente! Espera a galera pra filmar Vai, vai, vai! Vai gerando, vai gerando! Vai, vai, vai! Enganchou! Vai Luciane! Vai Bruno, vai Bruno! Vai, vai Bruno! Vai não que o Tecabão não tem! Vai Luciane! Vai amor! Lá que o Tecabão não tem! Ê, tá chocando! Tira ele, volta! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Aaaaaaah! Aaaaaah! Vai, vai! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!